Sejam bem-vindos, capricornianos! Neste vídeo, vou fazer uma leitura especial para o seu signo. Você vai saber tudo sobre o seu amor, trabalho, saúde e espiritualidade. Você vai descobrir quais são as oportunidades e os desafios que o universo está preparando para você. Você vai aprender como aproveitar ao máximo a sua energia e a sua sabedoria. As cartas que saíram para Capricórnio são 2 de Paus. Essa carta representa a necessidade de tomar decisões e assumir o controle do seu destino. Para os capricornianos, indica que é importante buscar novas oportunidades e expandir seus horizontes. Este é um momento favorável para planejar estratégias a longo prazo e estabelecer metas ambiciosas. 5 de Copas. Essa carta sugere um período de desapontamento ou perda emocional. Pode indicar que você está passando por um momento de tristeza ou arrependimento. No entanto, a presença do 5 de Copas também indica a necessidade de se permitir curar e aprender com as experiências negativas. O julgamento fala sobre um chamado para o despertar espiritual e a autoreflexão. Para os capricornianos, essa carta sugere que você está passando por um período de avaliação e transformação pessoal. É hora de fazer uma análise profunda de si mesmo, deixar para trás o passado e abraçar uma nova fase de crescimento e renovação. O diabo é uma carta que simboliza tentações, vícios e ilusões. Ela pode indicar que você está se sentindo preso em padrões de comportamento negativos ou que está sendo influenciado por pessoas ou situações tóxicas. Para os capricornianos, essa carta é um lembrete para examinar suas motivações e se libertar de qualquer coisa que esteja limitando o seu progresso. A estrela. Essa carta traz esperança, cura e inspiração. Ela sugere que, apesar dos desafios enfrentados, você tem a capacidade de encontrar a luz e a orientação necessárias para seguir em frente. Para os capricornianos, a estrela é um sinal de renovação e restabelecimento da fé em si mesmo. É um momento para buscar objetivos elevados e confiar em seu potencial. O 4 de Paus fala celebração, estabilidade e reconhecimento. Indica que você está em um período de conquistas e sucesso. Para os capricornianos, o 4 de Paus sugere que suas metas e esforços estão sendo reconhecidos e recompensados. É um momento favorável para comemorar suas realizações e construir uma base sólida para o futuro. Já o 6 de Espadas simboliza a superação de dificuldades e a transição para uma fase mais calma e pacífica. Para os capricornianos, o 6 de Espadas sugere que você está deixando para trás uma fase de turbulência e entrando em um período de maior estabilidade e tranquilidade. É um momento para se afastar de problemas passados, deixar para trás as preocupações e encontrar um novo equilíbrio em sua vida. Considerando a sequência das cartas, essa previsão indica que os capricornianos estão passando por um período de transição e transformação. Você está sendo desafiado a tomar decisões importantes e a se libertar de padrões negativos que podem estar limitando o seu progresso. Embora possa haver momentos de tristeza e desapontamento, é importante lembrar que essas experiências fazem parte do seu crescimento pessoal. É uma oportunidade para se renovar, deixar para trás o passado e abrir-se para novas possibilidades. Tenha cuidado com influências negativas e padrões de comportamento prejudiciais e se liberte de qualquer coisa que possa estar impedindo seu progresso. Encontre a luz em meio à escuridão. Confie em si mesmo e em seu potencial para alcançar seus objetivos. Celebre suas conquistas e use essa base sólida para continuar avançando. Deixe para trás as dificuldades passadas e permita-se encontrar um novo equilíbrio em sua vida. Essa leitura é geral e atemporal. Se não ressoar com você, solte para o universo. Obrigado e até a próxima!